Via África, operação e desenvolvimento. Via África, condomínio internado. A produção e a difusão do conhecimento é a missão do Centro de Investigação Nova África. A lusofonia africana sustentou o seminário realizado por Gany Aldashev, professor da Universidade de Namir, Gálgica, quanto à abundância de recursos em setores não lucrativos, notas explicativas com a docente Cátia Batista. Bem, agradeço-me muito a oportunidade de falar sobre este tema hoje e deixo-me só começar por dizer que nós somos um centro de investigação de Nova África dentro da Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa. Estão estes seminários, seminários de Nova África, que são os seminários que nós fazemos ao longo do ano em que trazemos, não só acadêmicos, mas do mundo empresarial, depois com experiência política que nos falam, temos diversos atualidades que têm relevância prática diferente. especialmente para os países que falam português. E, neste contexto, este seminário que nós tivemos, dado pelo professor Gany Aldashev, falávamos, um pouco paradoxalmente, do que a abundância de recursos pode fazer à performance do setor não lucrativo, ou às vivências não governamentais. No fundo, o que ele dizia era que, ao contrário, que uma pessoa podia esperar à abundância de recursos, pode, às vezes, fazer com que a performance deste setor seja pior do que numa situação em que não há assim tantos recursos. E, então, no fundo, o que ele nos dizia é que, se calhar, as pessoas mais motivadas para trabalhar neste setor das ONGs são pessoas que trabalham muito bem e que trabalham muito eficientemente quando não têm assim tantos recursos. Portanto, é algo que eu acho que tem interesse, e que tem interesse para além deste setor, porque, se calhar, nós pensamos que é um bocadinho aquela velha ideia da maldição dos recursos naturais, não é? Enfim, é um tema, obviamente, que tem muito interesse em praticamente todos os países da África que falam de escuridão, não é? Não, não, mas recursos petrolíferos, por exemplo. Claro, porque são os recursos petrolíferos, e, enfim, podem ser para o lugar, para o que não, enfim. Tudo recurso naturais que têm vindo a ser descobertos um pouco pronto. Enfim, em Angola já há mais tempo, mas também em São Tomé, em Moçambique, portanto, isso, no fundo, é um tema que eu acho que tem interesse de moralidade. Sim, pois, porque, para o mundo de língua de sujeito, são países que se encontram em zonas do mundo onde há recursos destes em abundância. É o caso de Angola, é o caso de São Tomé e do Príncipe, que também sabemos já que possui recursos destes, e outros países mais. O Sandico também já tem estado na procura de exposição deste tipo de recursos, portanto, é um tema que interessa de sobrevendar a este espelho do projeto. Exatamente, eu digo que sim, e, no fundo, isto funciona-se um bocadinho com esta ideia, esta ideia da maldição dos recursos naturais, basicamente nos diz que, quando há recursos naturais e o país torna mais rico, nem é sempre o tecido produtivo melhora com esta riqueza, digamos assim, porque, às vezes, o que acontece é que, quando o país está mais rico, começa a amostar mais, e o seu tecido produtivo doméstico depende a não crescer tanto. E, no fundo, este trabalho que a professora Daniela nos vai aqui apresentar, relaciona-se um bocadinho com este corpo de saberes, no fundo, com esta ideia de que, se calhar, quando os países que têm recursos naturais, ou que os escolhem, sejam mais ricos, o que acaba de acontecer é que há alguns aspectos adversos. Eu juro que isto é uma preocupação recente, e eu tenho falado com diversas pessoas, enfim, que trabalham sobre estas ideias, e que trabalham, no campo, não falam em teoria, mas também no campo, e que, exatamente, por exemplo, em Missunicá, há agora uma grande preocupação em fazer com que se use bem, com que se use bem os recursos naturais que estão a ser descobertos, no fundo, que haja uma boa discussão, uma boa, como é dizer, uma boa contratação, mesmo por parte do governo, com os investidores estrangeiros, de forma a que estes recursos naturais possam necessitar a população em geral, e não fiquem apenas restritos, ou restritos tanto, enfim, na sociedade como no tempo, que não venham só daqui a muitas décadas, mas que se conhece desde já, a necessitar a população, e toda a população pode ser descobertas. E estes recursos, bem aplicados, em termos de infraestruturas, por exemplo? Pronto, aqui há uma discussão alargada, sobre exatamente quais são os setores onde puderem investir, que eu diria que, portanto, obviamente, infraestrutura e nos investimentos, em investimentos, em recursos humanos, na saúde, portanto, tudo são áreas essenciais que, enfim, que muitas pessoas têm estudado, e que sabem que são muito importantes para o desenvolvimento, sem dúvida, é que é só a saúde, e as infraestruturas serão necessárias, também, quando se tiver. Desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento económico do país, de forma a que possam beneficiar a todos. Exatamente, exatamente. E, portanto, no fundo, eu diria que, para concluir, talvez, que este trabalho que nos foi apresentado em este seminário em Nova África, vem-nos dizer que o setor não lucrativo, as organizações não-governamentais, o setor empresarial, todos eles têm, enfim, temos que ficar alerta, para que os recursos naturais, no fundo, a riqueza geral da sociedade, possam ser aproveitadas da melhor forma, e estas sociedades possam crescer, e cada vez mais eficientes em termos económicos, e que se possa transformar, também, em edifícios para toda a população, em termos de bem-estar. Perfeito, espero que isto seja bem conseguido, esta boa, bem-aventação dos recursos. Digamos, este trabalhador em concreto, não, mas nós temos tido mais oradores, digamos, há pouco tempo, Manuel Aranda da Silva, também, portanto, de Missão Bic, tem uma larga exceção nos Estados Unidos, temos o pessoal que põe a colia, que é professor ao Conselho Consultivo do Centro de Nova África, e todos eles têm, têm todo o conhecimento, e têm falado, e quero também, aqui à Nova Universidade Nova de Lisboa, fazer seminários e conferências, e, no fundo, eles falaram mais sobre as sociedades, no fundo, sendo que, o que é crucial aqui, é, de facto, que os governos, dentes países, que recebem os recursos naturais, sejam muito alerta, e nos saem muito bem, com muita credência, com muita calma, e muita credência, mudam-se bem, esses investimentos, com esses investidores, que chegam, a querer explorar os recursos naturais, e as experiências. O Centro de Investigação, tem trazido, ao grande público, ou um público específico, dependendo das questões, a abordar, estes grandes negócios, é uma iniciativa, que tem resultado, em termos de, objetivos concretos, a atingir, já há resultados palpáveis, por exemplo, pode falar-nos, de um ou outro caso, em que, tenha sido, aplicada, uma ou outra ideia, que já tenha dado frutos. Certo, eu acho que temos tido, o nosso Centro começou, apenas há um ano, há pouco mais de um ano, e desde então, temos já conseguido, reunir, com diversas, entidades, não só, como eu dizia, não só os académicos, mas também empresários, pessoas que fazem, que têm experiência política, nós temos neste momento, projetos a decorrer, no campo, essencialmente, nós não trabalhamos apenas, com o governo de Moçambique, mas temos, uma parte do nosso projeto, nestes dois países, e temos trabalhado, por exemplo, com o Banco Central de Moçambique, com o FASA em Goçambique, com algumas instituições públicas, que no fundo, têm a capacidade, de olhar para os trabalhos, que nós fazemos, não só para as conferências, e seminários que fazemos, mas nós fazemos, estudos aplicados, no campo, com, dezenas de jovens, aplicados a estes países, que trabalham connosco, nos projetos que fazemos, e temos estas parcerias, no fundo, temos estes contatos privilegiados, aqui na história, que nos conseguimos, no fundo, com as pessoas, que podem poder a diferença, não é? E que são, no fundo, estas suas suas experiência política, nos países, em que atuamos. E temos tido a sorte, realmente, de ter alguns projetos, com atenção, e com apoio, com todas essas entidades. Eu posso, separar alguns projetos, um dos projetos, que nós temos, por exemplo, tem sido, a avaliação de impacto, de uma iniciativa, que no CANA, teve imenso sempre, que foi, o Mobile Banking, no CANA, foi o MPP, que, basicamente, em dois anos, mais de notar, da população, estava a usar o serviço, 10% do PIB, estava a ser, estava a passar, por esse novo serviço. E então, este serviço, um serviço, semelhante a esse, foi lançado, há relativamente pouco tempo, em Sandique. Nós temos estado a trabalhar, com a CANA Móvel, que está em TEL, a maior operadora de TEL emóveis, em Sandique, e temos estado a levar, este serviço, nas zonas rurais, isoladas, onde não há, a gente, em um trabalho tradicional. E, no fundo, temos estado a estudar, de que forma é que, pode, esta introdução de serviços, financeiros, nestas zonas, pode melhorar, o bem-estar, e a vida das populações. E, esse é um projeto, que, enfim, em que temos estado a trabalhar, em que conseguimos, alguns sucessos, já temos, já está, são números muito bons, semelhantes aos do QN, se bem que, enfim, já vamos numa fase, muito preliminar. E, temos trabalhado, também, com este serviço, com vendedores, em casos, urbanos, na zona de Maputo. Temos, já apresentámos, vários seminários, como dizia, com o Banco Central, do Instituto de Nicaria, no fundo, tendo a promover, inclusão financeira, tendo a perceber, por favor, é que podemos fazer, a diferença, com estes projetos. E, no fundo, este é um tipo de trabalho. Sempre uma básica, ligue-se a fazer estudos académicos, o mais rigoroso e científico possível, no fundo, tentando perceber, se determinadas iniciativas, que uma pessoa pode pensar, que tem potencial, para um desenvolvimento, o podem fazer de facto. E, nós, dedicamos as populações, temos, como dizia, dezenas de jovens, que trabalham connosco, contactam com as populações, que as entrevistam, que falam com elas, que fazem, que levam estas inovações, a zonas, muitas vezes, à margem, dos interesses económicos, tradicionais, e que, no fundo, nos ajudam a tentar perceber, de facto, estas iniciativas podem ter, ou não, sucesso. Portanto, é um bocadinho, mesmo, do tipo de trabalho, que nós temos feito, e temos tido, muito boa recepção, não só nesses países, em que trabalhamos, mas também, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, temos, várias, digamos, há, há, há situações interessadas, neste tipo de trabalho, pelo mundo de fora, muitas vezes, eles não sabem, como chegar, a África, especialmente, a África, que fala português, porque a África, que fala português, tem, enfim, o português, a língua portuguesa, pode, às vezes, ter uma barreira, para pessoas, fora, fora deste espaço, e, portanto, a ideia, não vai ficar, fazer este trabalho, tem, tem que apetar, também, muito interesse, fora, da zona que fala português, portanto, na Europa, nos Estados Unidos, tivemos pessoas, na nossa confeção, que vieram do Japão, da Austrália, todos, muito interessados, nessas questões, e, enfim, nós achamos, que nós, aqui, mandando aulas em inglês, mas, sendo, obviamente, capazes de ensinar, e de fazer investigação, em português, temos este, este atopo religioso, que está a ser reconhecido, e que nos deixa, muito, muito satisfeitos. Ao fim, ao cabo, é uma, é uma oportunidade, a todos, sem exceção, que o Centro de Labásica, tenha estado, a proporcionar, em termos de missão, que é a produção, e a difusão do conhecimento. Exatamente. No fundo, é isso mesmo. A nossa missão aqui, é, no fundo, tentar desenvolver, este tipo, de conhecimento, sobre como melhorar, não só o desenvolvimento, do setor empresarial, que nós achamos, que é chave, para o desenvolvimento sustentável, nestes países, e, no fundo, tentar desenvolver, este conhecimento, sobre como promover, desenvolvimento económico, e de sim, não, enfim, não só nos países, onde trabalhamos, nos países, os países, que falam de estudios, mas também, pelo mundo fora, porque há, por exemplo, doadores, como, o nosso trabalho, tem sido apoiado, financeiramente, pela ajuda britânica, pela ajuda americana, e estes doadores, estão muito atentos, a este trabalho, para poderem, enfim, desenvolver outras iniciativas, que podem promover, desenvolvimento económico, novamente, e social, nesses países, portanto, o nosso papel, aqui, é um pouco, produzir o conhecimento, e promovê-lo, e disseminá-lo, de forma, aí, que não foi difícil, aliás, o nosso conceito consultivo, tem várias pessoas, com respeito de política, enfim, temos a doutora Luísa Diogo, a primeira ministra, temos o professor, José Tava Vanduna, na Angola, temos pessoas, como o professor, Paul Collier, Universidade Oxford, da Inglaterra, entre outros, como o doutor Luís Amado, ex-ministro, também, e negócios estrangeiros, da Universidade Federal, temos algumas individualidades, que têm, esta capacidade política, de nos ajudar, a que o nosso conhecimento, e que estas, as descobertas, que fazemos, essas pequenas descobertas, que fazemos, possam, depois, ser fortificadas, e, realmente, ter impacto, que é o nosso objetivo útil, portanto, produzir conhecimento, disseminá-lo, e, depois, tentar, fazer a diferença, no terreno, portanto, não ficar apenas, pelos estudos académicos, publicados em revistas, que poucas pessoas leem, mas, tentar, de facto, fazer alguma diferença, é, no fundo, essa a missão, do centro. É o lado prático, dos projetos. É, exatamente isso, os nossos projetos, são projetos muito aplicados, que nós queremos, que sejam úteis, é, no fundo, o nosso último objetivo, é que estes projetos, possam ser úteis, e, todo o centro, está construído, com esta visão, nós, enfim, fomos criados, lado a lado, com escolas, de formação, de objetivos, que, que, a nossa faculdade, a faculdade, até na Universidade Nova de Lisboa, tem, tanto em Angola, como agora, recentemente, desde o fevereiro, também em Moçambique, e, portanto, nós, ensinamos, por um lado, e, por outro, tentamos produzir conhecimento aplicado, útil, eminentemente. A diretora executiva dos seminários Nova África, Cátia Batista, professora da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, como aproveitar melhor a abundância de recursos em setores não lucrativos e em benefícios da sociedade sem exceções. Via África, construção e desenvolvimento. Via África, conduzindo o cenário.